Oi, eu estava fazendo esse lindo desenho e eu decidi, meu tio, fazer esse vídeo. Gente, eu precisei de ajuda só pra fazer essa borboleta e os passarinhos. E esse daqui porque eu não sei fazer passarinho direito. Então, eu vou contar quem são esses dois, né? Aqui é a minha querida mamãe, eu coloquei sapatilha de ponta, né? Ela está segurando uma plantinha, uma florzinha, né? Aqui está meu tio que está gravando. Ele está pegando essa. E como eu não pensei, porque eu fiz de cada mão, Esse aqui é pra nós dois e aqui é o meu. Porque ele e eu ganhamos dois. Então, vou pedir para o meu tio mostrar aqui. É muito fácil. Quando eu faço, eu faço as... Opa! Eu coloco aqui. Depois, eu faço assim. Depois, eu faço assim. E depois, eu faço assim. E depois, o grande final. Não muitas coisas, eu faço assim. Algumas vezes. Aqui eu esqueci. Então, as nuvens, o sol. Gente, aqui os passarinhos estão pequenos, porque está longe. E aqui também, essa árvore pititinho, porque está muito longe. Aqui, o enchidinho da minha mamãe. Foi de bolinhas. E do meu tio, foi uma calça. Um sapato, uma camisa, porque eu só tenho essa caleta. Verde e preto e azul. Só que está na minha casa, né? Deixa eu ver. O sol, eu fiz aqui. Só um detalhe. Mostra daqui. Gente, pera. Aqui, eu falo ali. Pra ninguém ver. Então, aqui, eu... Porque eu comi lá, aqui, é você. Não vai ficar grande. Eu faço isso. Isso. Não, isso. Isso. E eu faço tanto assim até o outro. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, vai, vai. Vai mostrar um pouquinho aí. Então.